Esse caso ele se deu muito mal, viu Fred? Porque foi confrontar justamente a equipe de Rotam, que foi até nessa casa, no Jardim Dom Bosco, lá em Aparecida de Goiânia, onde os policiais receberam a denúncia de que lá funcionava um grande esquema de venda de drogas. Quem vai dar mais detalhes a respeito de tudo, como aconteceu, inclusive, como foi esse embate com o bandido, é o Tenente Marcos, que tá aqui ao meu lado. Tenente, boa noite. Vocês chegaram até o local e acabaram sendo surpreendidos pelo bandido, que começou a atirar. Boa noite. Tivemos informação, através do disco de denúncia, de um local onde estaria funcionando tráfico de drogas. De posto dessas informações, fomos até o local e, durante o adentramento, fomos recebidos por disparo de armas de fogo. Houve o revídeo por parte das equipes. O criminoso foi alvejado, acionamos o socorro. No entanto, ele veio a óbito no local. Na verdade, ele que ficou surpreendido com a presença da polícia, porque ele estava traficando naquele local há um bom tempo. Isso, ele escolheu o caminho. Se ele tivesse se entregado, seria conduzido, mas ele preferiu o confronto armado. Tenente, pelas imagens, foi confirmada a denúncia. Sim, durante a busca, foi encontrado 5 kg de maconha, o revólver utilizado pelo criminoso e também um carro roubado. Vamos agora falar sobre a ficha desse bandido. Sim, esse criminoso tem uma vasta ficha criminal, dentre elas roubo, posto legal de arma de fogo, tráfico de drogas e receptação. Ele era conhecido na região como traficante? Sim, já era bastante conhecido. E a droga era vendida somente ali na região dele ou ele distribuía para outros pequenos traficantes? Sim, pela forma que foi encontrado, já também em peças e fracionadas, possivelmente ele repassava para outros traficantes. Tenente, para vocês, o que representa retirar de circulação essa grande quantidade de drogas? É menos um criminoso e também a quantidade de drogas para trazer mal à família. E a gente mostra também como a polícia é bem preparada para esse tipo de situação, né? Porque quando vocês entram em confronto com o bandido, vocês não ficam preocupados somente com a vida de vocês, de quem está lá na redondeza também, né? Sim, treinamos constantemente para isso, para realmente não afetar nenhuma pessoa que não tem nada a ver com essa situação do tráfico. Mas essa ocorrência mostra como é forte a parceria população com a polícia? Isso, diz que denúncia nos ajuda bastante em relação a mostrar onde tem pontos de tráfico. Vamos então divulgar o diz que denúncia da Rotam, que é o 995-32-37-34. As pessoas pensam que não, mas todas as denúncias são averiguadas. Sim, é de grande valia essas informações repassadas pela população de bem. Tenente, muito obrigado pela participação aqui, parabéns à equipe que conseguiu tirar de circulação essa grande quantidade de drogas. Logo, a gente não fica aqui comemorando a morte de bandido, mas foi confrontar com pessoas altamente qualificadas com esse tipo de confronto e acabou se dando muito mal.